O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde amigos, aquele abraço são 12 horas em patrocínio, estamos aí com o nosso comentário do dia hoje, nesta terça-feira, hoje dia 24 de maio de 2016. Bom, as articulações políticas visando as eleições municipais deste ano, em outubro, continuam. Umas secretas, entre aspas, outras nem tanto, mas nós estamos sempre sendo informados através das nossas fontes de que as articulações continuam. É normal, tem que continuar até as convenções. As convenções que se realizarão no mês que vem, evidentemente, que definirão os nomes daqueles que vão disputar as eleições majoritárias e proporcionais, majoritárias para efeito e vice, proporcionais para vereador. Agora, parece que não há até um momento nenhuma surpresa, embora a população que a gente tem sempre ouvido, andando pela cidade e mesmo aqui, pessoas que telefonam para nós aqui, dando também as suas opiniões, porque o Grupo Difusora de Comunicação sempre foi um grupo democrático, sempre foi uma empresa de comunicação democrática, que todo mundo sabe disso, onde o ouvinte tem total liberdade de ligar, dar a sua opinião, a gente registra, tudo bem. E até agora, o balanço que nós podemos fazer dessas opiniões que a nós são passadas pelos ouvidos, é que notamos que chegamos à conclusão que o eleitorado quer renovação. Sempre quer, né, gente? Sempre quer renovação. Mas quem faz essa renovação é exatamente o eleitor. Somos nós, eleitores, que fazemos essa renovação no voto. Eu digo nós porque eu também faço parte do processo, eu eleitor, o voto é secreto, né? Ninguém precisa saber do meu voto e do voto de ninguém. Mas o eleitorado, isso que pede renovação, porque na busca, na continuidade do crescimento da nossa querida patrocínia, do nosso município, em todos os seus segmentos, em todos os sentidos, né? Principalmente de benefícios para a população, oriundos de indústrias, de emprego, de conforto, de qualidade de vida, enfim. É o que nós aguardamos e o que nós todos esperamos, é que a população espera nas eleições deste ano, nas eleições municipais deste ano. Tanto no Legislativo quanto no Executivo. No Legislativo, evidentemente, que vão aparecer diversos nomes, como todos, quatro em quatro anos aparecem. Agora, também, o eleitorado que vai saber, né? Escolher esses nomes para compor o Legislativo, para fazer um Legislativo forte, independente, principalmente, né? Para que possamos aí, esse Legislativo que tem que situar a sua oposição, evidentemente, mas que pensem, principalmente, na população, no povo e não na sua ganda de poder, como estamos vendo aí no Brasil, o que está acontecendo. Embora, né, a coisa, a política marcha nesse sentido aí, mas nós esperamos, a população espera uma escolha muito boa, fazer, aliás, uma escolha muito boa para as eleições deste ano. A gente vai voltar no assunto amanhã. Estamos aqui traduzindo, à vontade da nossa população, nesses dias em que antecedem, nesses meses em que antecedem as eleições municipais, porque é uma eleição muito importante. Todas as eleições são importantes, mas parece que a eleição municipal é dada muito mais importante, porque, como já falamos aqui, todo mundo conhece todo mundo, é por isso. Mas hoje teremos reunião da Câmara Municipal, dessa reunião ordinária, hoje, a partir das 19h30, pela pauta que nos foi enviada pela assessoria de imprensa da Câmara, assinada pelo Fábio Paulo dos Ex, que é o presidente em exercício, o vereador Fabinho Gasolina, e pelo José Roberto Santos, que é o secretário. Então, nós teremos aí a primeira discussão em votação. Processo de lei que denomina Jorge da Costa de Pinheiro, o próprio público municipal que especifica de autoridade do vereador Cássio Remes. Processo de lei que denomina de Deste Donério dos Campos, o prédio do Conselho Municipal de São Benedito, o localizado-se de São Benedito, autor-vereador Marco Antônio de Castro. Processo de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 4.821, de 8 de março de 2016, autora e vereadora Marçal de Quiroz. Processo de lei que denomina de Belchó dos Ex, nego do Mamé, o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Malhador, no município de Patrocínio Autônomo, que é a modipada dos ex. Processo de lei que denomina de Balsanú Vicente da Cunha, o próprio municipal que especifica autoridade do vereador Cássio Remes, José Reinaldo da Cunha. Processo de lei que denomina de Praça da Saúde, Maria Bardia de Jesus, o próprio municipal que especifica o vereador Cássio Remes. Esse é a primeira discussão em votação na ordem do dia. Discussão em votação única, processo de decreto legislativo que concede o cidadão no horário ao Sr. Geraldo Pereira Borges, autor-vereador Cássio Remes dos Santos. Processo de decreto legislativo que concede o cidadão no horário ao Sr. Carlos Henrique Cardoso de Oliveira, autor-vereador Cássio Remes dos Santos. Processo de decreto legislativo que concede o cidadão no benemérito ao Sr. Isaac Simeão, autor-vereador Cássio Remes dos Santos. E processo de decreto legislativo que concede o cidadão no horário à Sra. Maria Clara Peão Pinto, autora-vereadora Maricênia Jacinto Queiroz. Indicação, indicações, moções, requerimentos, são também votações, votação única. E o grande expediente está escrito o vereador Tiago Malagor, que vai falar sobre diversos assuntos, o grande expediente. Está assim composta, então, definida a pauta da 10ª reunião ordinária para hoje, dia 24, 5, 2016, na Cruz. Principal você, como sempre, nós o convidamos aqui, porque lá é a casa do povo, para você assistir as reuniões, os debates, os pinga-fogos, que sejam a menos, que os debates sejam levados na linha do campo das ideias e que menos politicagem possível. É isso que o povo quer ouvir, isso que o povo quer ver, principalmente agora em véspera de eleições. Gente, um abraço, fico por aqui com o nosso comentário do dia. Seremos de volta amanhã às 12 horas. Fiquem conosco, venho com o Pedro Zé Antônio e o Rádio Comunidade, os nossos convidados. Um abraço e até amanhã. José Maria Campos apresentou o comentário do dia. Mais um líder de audiência.